No Vale do Jequitinhonha, as obras de recuperação dos quase 31 quilômetros e meio de pavimentação da BR-367 entre as cidades de Araçuaí e Virgem da Lapa estão prestes a ser finalizadas. Aí, se a gente não cobrar, não acontece, tá vendo? É, a gente cobrou isso aí. Até a conclusão dos serviços, o governo de Minas deverá ter investido aproximadamente 6 milhões de reais no trecho. A previsão é que tudo fique pronto no início do segundo semestre. Isso é bom, né? O diretor do DR de Minas Gerais gravou um vídeo. Agora ele está falando de outra rodovia, né? Ele vai falar aí pra gente. A BR-367 que recebeu mais de 100 milhões de aportes por parte do governo do estado para recuperar os quase 200 quilômetros de estrada. Essa rodovia é importante de conexão do Vale do Jequitinhonha com a região central de Minas, com a região da Bahia, com o Nordeste Mineiro, sendo uma via importante de escoamento de toda a produção de eucalipto da região, frutas, e agora, sobretudo, é a principal rodovia para escoar o lítio que está sendo extraído em todo o Vale do Jequitinhonha. E aí